Bom pessoal, eu vou falar para vocês hoje sobre o Symbol do Javascript. O que é o Symbol? O Symbol, ele é um tipo primitivo, conforme que nem string, que nem número, que ele foi inserido no ECMAS 6, se eu não me engano. Se não me engano não, Tatiana Capa foi isso sim. Só que eu acho que esse Symbol, eu acho que ele já até foi utilizado antes disso para algumas coisas internas do Javascript. Então, como eu falei para vocês, o Symbol é um tipo primitivo, então a gente atribui ele de forma um pouco parecida, a gente trata ele de forma um pouco parecida com os outros atributos, só que existem algumas coisas, algumas particularidades nele. Uma das grandes particularidades dele é que ele possui um identificador único. Então, o que acontece? Quando nós vamos manipular propriedades de um objeto no Javascript, nós podemos manipular essas propriedades com um texto, com um string, né? Nós podemos ali inserir uma propriedade nova passando um string e também nós podemos inserir passando um Symbol. Symbol e String são os únicos tipos primitivos que permitem que a gente manipule as propriedades de um objeto no Javascript. Quando nós passamos um Symbol e nós utilizamos ali um identificador único, isso faz com que a gente acabe protegendo um pouco aquela propriedade ou dificultando um pouco o acesso a ela. Às vezes ela pode ser utilizada assim para ocultar alguma propriedade, ela pode ser utilizada para evitar que seja sobrescrita uma certa propriedade de um objeto, né? E esses Symbols, eles são imutáveis. Então, a partir do momento que a gente cria eles, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz isso, a gente passa uma descrição para o Symbol, mas se eu for criar um outro Symbol com a mesma descrição, ele é diferente, né? Então, vamos lá. Vou demonstrar aqui para vocês. Eu abri aqui o Google mesmo e vou mostrar aqui para vocês com o console do Google Chrome. Então, vamos lá. Como que eu faria, então, para eu poder criar um Symbol? Eu vou criar uma variável Symbol aqui. Vou criar uma constante, vou chamar essa constante de S1 e vou atribuir ela aqui como um Symbol. Eu utilizo aqui esse comando, essa função aqui do Symbol e eu passo para ele uma descrição, né? Eu passo aqui como argumento uma descrição para esse Symbol. Vou passar aqui um S1, por exemplo. Vou dizer que eu criei uma variável do tipo Symbol e a descrição dela é S1. Então, aqui eu criei um Symbol e eu vou criar um outro, o que seria ali um outro Symbol, chamado S2, e eu vou criá-lo da mesma maneira. Symbol e vou atribuir uma mesma descrição para ele. Bom, na teoria, eles são iguais, mas para a gente ver se eles são iguais, eu vou dar um console.log e vou dizer S1, ele é igual a S2. E ele me diz que é falso. Isso porque, apesar de eu estar utilizando a mesma descrição, eles têm um identificador único, como se fosse um hash dentro dele, e de certa forma eles não são iguais, né? Com base nisso, apenas a descrição deles são iguais. E os Symbols, eles são utilizados muito para a gente manipular a propriedade de objeto, né? Então, quando eu vou criar aqui um objeto, eu vou criar aqui um objeto 1, e eu vou dizer que ele tem um nome, fulano de tal. E eu imagino que eu vou passar aqui uma senha para ele, né? Eu poderia passar a senha assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia passar a senha assim. Eu poderia passar a senha como se fosse um texto, eu poderia dizer essa propriedade como se fosse um texto, ou eu poderia utilizar um símbolo, né? Eu poderia... Opa! Ou eu poderia utilizar um símbolo. E aí, para declarar um símbolo aqui dentro, eu vou colocar aqui entre... Esqueci o nome desse símbolo. Esqueci o nome desse símbolo aqui, galera. O que é mesmo? É colchetes, né? Isso. Obrigado. Então, eu vou dizer aqui que essa propriedade, ela é um símbolo com descrição senha. Bom, beleza. Eu criei ele. Se eu for exibir ele aqui, eu consigo ver essa informação. Objeto 1. Beleza, ele está aqui. Vocês podem ver que a propriedade, ela está como se fosse um símbolo aqui. Se eu chegar nesse objeto, e eu quiser... botar uma senha nele, quiser mudar essa senha, por exemplo, da maneira convencional que eu faria, eu poderia dizer que agora essa senha, ela é 1, 2, 3. E ele até vai atribuir isso ao objeto. No entanto, aquilo que eu defini ela como sendo o símbolo, como sendo o símbolo dele, ainda está lá. Então, tipo, aquela senha que eu defini, inicialmente, ela ainda está lá. Então, o símbolo também pode ser utilizado aqui, por exemplo, como uma forma de proteger uma propriedade, proteger um dado específico e tudo mais. A única maneira de eu mexer nele aqui de novo, seria se eu tivesse esse símbolo aqui, só que eu declarei ele aqui dentro, né? Eu vou tentar criar um outro objeto. Eu vou criar aqui um outro símbolo, vou chamar um, sei lá, símbolo, uma constante, símbolo senha aqui. Vou criar aqui uma constante chamada senha, e ele é um tipo símbolo, e eu vou criar um novo objeto com esse símbolo aqui, para eu poder acessar esse caso, esse cara específico aqui. Só lembrando que, o fato de eu estar criando essa constante aqui, senha, com esse símbolo e descrição senha, não é o mesmo que esse símbolo e essa senha daqui. Porque aqui eu criei um símbolo, um símbolo com um hash code, e aqui eu vou estar criando o outro, tá? Então, eu vou criar aqui um objeto 2, por exemplo. Chamado, sei lá, maninho. Eu vou atribuir aqui um, aquele símbolo senha lá. Vou definir o senha dele como, xxx, por exemplo. Beleza. Se eu fosse colocar uma senha, se eu fosse colocar uma senha nele, eu não pegaria, né? Não teria esse problema. Eu ainda iria manter aqui, os dados dali do meu objeto, mas para eu poder acessar ele, trazer especificamente ele, eu posso utilizar aquele símbolo ali que eu criei. Objeto 2, symbol, xxx, que é diferente do que se eu acessasse ele como passando uma string, sabe? Se eu acessasse essa propriedade com uma string. Vocês podem ver que é diferente. Então, essa é a grande peculiaridade do símbolo, né, pessoal? E, além disso, o símbolo também tem como, tem como a gente criar símbolos globais, né? Que a gente possa utilizar em diversos locais, assim, do nosso código. Porque vocês pensam uma coisa, né? Eu criei um símbolo aqui no primeiro caso, e como eu criei ele justamente na declaração aqui da propriedade, eu não teria aqui uma variável para poder resgatar ele, né? Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, eu posso vir aqui e dizer que eu vou criar um símbolo global. Vou criar aqui, então, vou chamar aqui uma símbolo global. Vou chamar de sglobal. E vou criar um símbolo, só que dessa vez eu vou utilizar a função for. E eu vou criar esse símbolo aqui, por exemplo, com o nome de d. Dessa maneira, eu estou criando um símbolo global por meio desse símbolo for. E eu vou atribuir ele aqui em uma variável só para poder demonstrar para vocês. Eu vou chamar de sglobal1 para ficar mais fácil. E agora, como no primeiro exemplo lá, a gente viu que eles são diferentes, eu vou fazer aqui agora um sglobal2 que vai usar o mesmo símbol for. se eu não estiver me embolando aqui, né, pessoal? Vou dizer agora, será que eles são iguais? sglobal1 é igual a sglobal2. Eles são iguais. Então, aqui, eu já estou declarando um símbolo global. E esse símbolo global, eu posso utilizar em vários locais do meu código, entende? Então, se eu criasse aqui um objeto, objeto obj3, por exemplo, que tem lá o seu nome Maria. E agora, eu vou criar um id para ele. Como eu defini o símbolo como id, eu vou utilizar esse símbolo aqui. Symbol for id. e o id dele é 1, por exemplo. O id dela, né? Eu posso acessar ele? Ah, sim. O bj3. E eu vou utilizar o símbolo id. Estou utilizando aqui o símbolo global para poder acessar ele. Opa, será que eu digitei errado? Espera aí. Ok. O bj3. Symbol for... Ah, não. Eu não utilizei o for. Perdão. Aí, sim. Utilizando o símbolo.for, eu consigo acessar ele. Né? Bom, então, é isso. Tem uma forma também da gente poder pegar a descrição desse símbolo aqui, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui solto uma variável dessas aqui, por exemplo, como por exemplo essa sglobal aqui, um, e eu, sei lá, ela está no meu código, mas eu não sei nem qual que é o id dela, eu queria... O id não, né? Qual que é a descrição dela? Eu queria saber a descrição para poder utilizar ela aqui no symbol for, né? Eu tenho ainda o comando symbol for key. Não, key for, perdão. Key for, e eu passo aqui a variável global 1. Ele me retorna ali a descrição daquele símbolo, e eu, no caso do símbolo global, eu poderia aqui utilizar ele dessa maneira que eu utilizei aqui em cima, né? Então, a grande sacada do símbolo é esse, pessoal. É uma forma, assim, da gente acabar ocultando ou protegendo um pouco ali talvez alguma propriedade de um objeto. Quando eu for, por exemplo, passar por um, sei lá, vou passar um objeto por uma função, alguma coisa assim, e para não ter o risco de mexer com a senha do meu objeto, mexer com o IB do meu objeto, e etc, eu posso acabar utilizando o símbolo aí para dificultar um pouquinho o acesso a ele, né? ou ocultar também. Eu digo ocultar por causa do seguinte, mais uma coisa. Deixa eu pegar aqui uma colinha que eu peguei, que é o seguinte. O símbolo, ele não aparece quando nós utilizamos os meios mais convencionais de acesso a propriedade. Existe o comando o object keys de um objeto. Vou utilizar aqui o objeto 3 mesmo. O object keys, se o object keys vai me tornar uma lista, né? O object keys, keys o objeto, vai me retornar uma lista. Deixa eu fazer um fora aqui, então. Não, nem isso. object keys. Object keys de um... Ah, porque eu botei errado aqui, né? Desculpa, pessoal. Desculpa o amadorismo aqui na digitação. Complicado. Então, assim, eu tenho formas de poder acessar as propriedades de um objeto, como, por exemplo, esse object keys, que é um meio muito comum, né? Existem também códigos que fazem loop no... fazem loop, fazem, criam um loop ali, que poderia ser, por exemplo, um for, let key, dentro de um objeto, por exemplo. E essas formas de acesso, essas formas de varredura de propriedades, que são, assim, mais comuns, elas não pegam o symbol. Para a gente poder acessar o symbol, especificamente poder listar os symbols, existe um outro método específico para isso. Então, até quando se fala dessa questão de a gente varrer as propriedades, a gente tem um outro método chamado getOn property é isso mesmo? Proper property symbols e aqui eu vou passar meu objeto 3. Então, até para a gente poder fazer questões assim de varreduras, como vocês podem ver aqui, isso aqui é uma lista, tá, pessoal? É uma lista que tem aqui dentro um symbol. Se eu tivesse mais de um symbol aqui dentro desse objeto, eu poderia varrer os outros symbols. Então, até para poder fazer varreduras de propriedades assim, a gente tem uma forma diferente de poder acessar ele. Apesar dele estar um pouquinho separado, assim, né, das outras propriedades que, dessas propriedades mais comuns, ele ainda assim está dentro do objeto, né? Então, assim, formas que nós utilizamos às vezes para poder clonar um objeto, que é utilizando o object assign, por exemplo, ele ainda assim pega symbol e tal. são peculiaridades assim que seria interessante dar uma olhada específica, assim, dependendo da situação. Mas o meu intuito era esse, era mostrar para vocês como que ele funciona e tal, falar um pouquinho para vocês, assim, de onde a gente poderia utilizar um symbol, onde ele seria útil. Não é muito comum você ver symbol em códigos, assim, mas é algo interessante, é uma funcionalidade interessante. Da minha parte é isso, pessoal. eu deixo aqui para vocês algumas fontes, fontes bem interessantes falando sobre o symbol. Existe um site, né, que até o Edam indicou chamado javascript.info, lá tem uma parte específica do symbol, esse site javascript.info é muito bom. E tem também a parte da documentação, né, a documentação fala de muitas coisas interessantes a respeito do symbol. E aqui embaixo eu coloquei dois videozinhos, assim, simples, para quem não quiser perder muito tempo ali sobre o symbol, também vocês podem ver e vão se inteirar bastante do assunto. Então é isso, pessoal, da minha parte é isso. Obrigado. 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 Obrigado.